Elivaldo, ainda sobre as chapas de oposição aqui no Piauí, o senador Elmano rebate críticas de que a chapa dele não estaria sendo formada. Correto, Nádia. Críticas e projeções também. Por exemplo, de que a chapa do senador Elmano Ferra não seria formada ou não será formada. Ao contrário, segundo Elmano Ferra, a chapa que ele lidera, ela é irreversível e mesmo com, segundo o próprio senador, com pressões, sobretudo, de forças governistas para tentar esvaziar sua articulação, ela já está bem andada e tem um prazo suficiente para formar duas chapas, não só a majoritária, como também a proporcional com candidatos a deputado federal e estadual. E destaca que na chapa proporcional, Nádia, já está consolidada a candidatura do deputado estadual, doutor Pessoa, numa das vagas para o Senado, já existem aí também articulações. Doutor Pessoa que já está aí com muita desenvoltura, piauí afora, nesse trabalho de votar. Nossa, a gente desenvoltura e equilíbrio aí também. Pois é, enquanto muitos políticos estão aí com abacaxi e pipírio na cabeça, olha só o que o doutor Pessoa carrega na cabeça. Uma imensa abóbora de um evento aí que ele participou no final de semana. Então ele está com solidariedade ao lado do senador Elmano Ferra, senador Elmano que confirmou que é a candidatura, essa chapa de governador e senado, ela está bem andada e agora restam as outras duas vagas majoritárias que podem envolver também partidos como o PSC e o PSL. E hoje tem um almoço aqui em Teresina de mais de 100 prefeitos no movimento Fica Margarete. Pois é, Nádia. O problema, Nádia, é que semana passada mesmo nós mostramos aqui algumas possibilidades de chapas majoritárias governistas e em todas elas não aparece a vice-governadora Margarete Coelho. Isso provocou um desconforto grande no PP, por exemplo. O senador Ciro reagiu, o deputado Júlio Arco Verde reagiu. Hoje são os prefeitos liderados por Dó Bacelá de Porto, que é do Progressistas, que pretende mostrar a força da vice-governadora na chapa governista. E reunirá, até ontem à tarde, 114 prefeitos, todos apoiando a candidatura da vice-governadora a permanecer onde ela está na chapa. Fica Margarete, o nome. Um almoço que vai ser realizado num restaurante na Zona Leste de Teresina e que reúne prefeitos do Progressistas, do PP, aliás, do PT, como a prefeita lá viu, uma Amorim lá de Esperantina, até do MDB. Isso tem provocado até uma certa ação do MDB que resolveu entrar em campo e já está tentando articular com os prefeitos filiados ao partido para que não vá esvazir esse encontro. Ou já se fala também num jantar pró-temístocles. Ou seja, vai ter prefeito que vai almoçar pró-Margarete e vai jantar pró-temístocles. E vai engordar também, porque há almoço e jantar. O problema é a obesidade, né? Vamos à Brasília com o Délio Rocha. Já peguei aqui também os números da pesquisa que foi divulgada ontem pelo Instituto Data Folha na corrida presidencial. Vários cenários se colocando com e sem o ex-presidente Lula. Então vamos ver os números direto de Brasília com o Délio Rocha. Olá, Délio, um bom dia para você. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa. Bom dia a todos no Piauí. Esse levantamento do Data Folha é o primeiro realizado após a greve dos caminhoneiros. E o resultado não tem mudanças significativas em relação aos levantamentos anteriores do Instituto. O Data Folha trabalhou com quatro cenários de primeiro turno e com 12 de segundo turno. Vamos então aos números do primeiro turno. No primeiro cenário, com o ex-presidente Lula, a liderança é do petista com 30%. Ele é seguido do deputado Jair Bolsonaro, do PSL, com 17%, e da ex-ministra Marina Silva, da Rede, com 10%. Depois, empatados, aparecem o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, ambos com 6%. E logo atrás, o senador Álvaro Dias, do Podemos, com 4%. Já a deputada Manuela Dávila, do PCdoB, e Rodrigo Maia, do DEM, oscilam entre 1% e 2%. Outros 10 presidenciáveis têm entre 0% e 1%. E apenas um, Paulo Rabelo de Castro, do PSC, não alcançou 1% em nenhum momento. E 21% dos ouvidos não têm candidato. No cenário 2, com Fernando Haddad no lugar de Lula, Bolsonaro assume a liderança com 19%. Marina vem logo atrás com 15%, Ciro Gomes é o terceiro com 10%, Alckmin vem em seguida com 7%, Álvaro Dias tem 4%, Fernando Haddad 1% e 33% dos ouvidos não têm candidato. No cenário 3, com Jax Wagner no lugar de Lula, Bolsonaro aparece com 19%, Marina Silva tem 14%, Ciro tem 10%, Alckmin 7%, Álvaro Dias 4%, Jax Wagner 1% e 33% não têm candidato. No cenário 4, sem candidato do PT, Bolsonaro tem 19%, Marina Silva 15%, Ciro Gomes aparece com 11%, Alckmin tem 7%, Álvaro Dias com 4% e 34% dos ouvidos não têm candidato. Nádia Rodrigues, mesmo preso, ex-presidente Lula, portanto, continua liderando as pesquisas de intenção de voto, mas aí na ausência dele, o deputado Bolsonaro é quem fica na frente. Agora, o que chama atenção, Nádia, é o grande número de pessoas que não têm ainda um candidato e esse levantamento, ele reforça os levantamentos anteriores que mostram que este ano o número de votos brancos e nulos vai ser muito elevado, Nádia. Pois é, Délia, a gente comparando aqui, falando aqui com o Elivaldo, primeiro que o ex-ministro Henrique Meirelles, se quer citado, aparece no bolo aí desses candidatos que não foram, que não pontuaram ou pontuaram junto com outros candidatos. A candidatura do ex-presidente Lula se mantendo aí no percentual dos 30% quando ele é colocado como candidato. Agora, Elivaldo, quando não entra o ex-presidente Lula e entrando Fernando Adal ou Jax Wagner pelo PT, os percentuais são baixíssimos, né? 1%, no entanto, o percentual daqueles, como disse aí o Délio, reforçando aqui, que ainda não sabem quem vão votar quando o ex-presidente não está na disputa, é muito alto. Correto, Nádia. É um cenário que praticamente repete a última pesquisa do Instituto Datafolha. A única coisa que mudou de forma considerável foi a rejeição à impopularidade do presidente Michel Temer. Mas o cenário é o seguinte, quem lidera não pode ser candidato? Pode. Pela legislação atual não pode, que é o ex-presidente Lula. Quando ele sai do cenário, quem vence é o 100 candidatos. E o Jair Bolsonaro que fica sempre na liderança, né? É, na liderança como ele sempre esteve, entre 17% e 19%. Ou seja, é um desafio, tanto é que ele questiona muito a pesquisa, bate na pesquisa, critica duramente a pesquisa. Datafolha, o pré-candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Porque sempre ele aparece estagnado ali, em 20%, que é um percentual ainda baixo para concorrer de forma mais competitiva à presidência da República. Agora deixa aí uma margem imensa para que nomes possam avançar na preferência do eleitorado brasileiro. De qualquer forma, em cenários sem Lula, é o candidato mais competitivo o do PSL, Jair Bolsonaro. Algumas sabatinas e entrevistas já têm sido realizadas com os pré-candidatos. O ex-ministro Ciro Gomes também cresceu um pouco nessa pesquisa agora, mas está muito embolada a situação entre Marina Ciro e Alckmin, ali nessa segunda, terceira colocação nesses cenários sem o ex-presidente Lula. Nada, consequências políticas, digamos assim. Dois polos da política brasileira já começam a se encostar em dois pré-candidatos de forma mais efetiva. Esquecem Geraldo Alckmin, que está aí revelando absoluta falta de competitividade, e se encostam em Marina Silva e Ciro Gomes. Fernando Henrique Cardoso Tucano já admite o entendimento aí nesse fórum que ele começou a construir na semana passada, nessa coalizão em torno de Marina Silva. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Délio, já começa a agendar até compromissos com Ciro Gomes, Nádia, tentando uma aproximação do PDT com o Democratas em torno de Ciro Gomes. Pois é, a gente já tem a aproximação da Manuela Dávila, né, em torno da candidatura de Ciro Gomes, já revelada aí na semana passada pelo Délio, e agora outros candidatos, que aí vai afunilando, né, Délio? Vai afunilando em torno daqueles que aparecem, como disse aqui o Elevaldo, com mais chances de competir, de levar uma eleição para um segundo turno. Falar em segundo turno, vamos então conhecer os cenários de segundo turno aí colocados pelo Instituto Datafolha. Olha, Nádia, e no segundo turno, Lula continua liderando em todos os cenários em que ele aparece, e depois de Lula, quem leva a melhor é Marina Silva. E por outro lado, viu, Nádia, até como comentou o Elevaldo Barbosa, Bolsonaro, ele perde o fôlego, e perde o fôlego principalmente no segundo turno, porque ele só ganha em um confronto, e o ex-governador Geraldo Alckmin também não vai bem no segundo turno. Vamos então aos números. Nas simulações de segundo turno, então, no primeiro cenário, com Lula e Bolsonaro, o petista leva a melhor com 49% a 32%. No cenário dois, com Lula e Alckmin, o ex-presidente vence com 49% contra 27% do Tucano. No cenário três, com Lula e Marina Silva, o petista tem 46% e a ex-ministra 31%. Em outra simulação, entre Alckmin e o petista Fernando Haddad, o Tucano vence a disputa com 36% a 20%. E no cenário cinco, entre Bolsonaro e Haddad, o presidenciável do PSL supera o petista com 36% a 27%. Em outra simulação, entre Ciro e Haddad, o ex-ministro aparece na frente com 38% contra 19% do ex-prefeito. No cenário sete, entre Ciro e Alckmin, vitória apertada do ex-ministro por 32% a 31% sobre o Tucano, o que configura um empate técnico. Em outro cenário, com Alckmin e Marina, a ex-ministra vence com boa margem para o Tucano, 42% a 27%. E quando Alckmin disputa com Bolsonaro, o Datafolha registra empate entre os dois, 33% a 33%. O cenário dez traz Marina e Bolsonaro, e ela vence o duelo com boa vantagem, 42% a 32%. Já a disputa entre Ciro e Bolsonaro é mais apertada, o ex-ministro aparece com 36% contra 34% de Bolsonaro. E o último cenário traz Marina e Ciro, mais uma vez vitória da ex-ministra, desta vez por 41% a 29%. Como a gente percebe, Nádia, Marina Silva aparece com muito fôlego no segundo turno, e como bem lembrou o Elivaldo Barbosa, muito provavelmente o ex-presidente Lula não será candidato neste ano. E assim, sendo assim, neste cenário sem Lula, Bolsonaro lidera no primeiro turno, e no segundo turno quem está mostrando força é a ex-ministra Marina Silva. Nádia. Comentava com o Délio ontem que eu senti em falta de um cenário Lula e Ciro, que o Datafolha não fez essa simulação de segundo turno entre Ciro Gomes e o ex-presidente Lula. E aqui a gente já mostra realmente como Ciro, Marina, Bolsonaro vão aí fechando, vai fechando meio que as circunstâncias em torno desses três candidatos no segundo turno, e Marina Silva, como disse o Délio, com muito fôlego, Ciro Gomes ainda no empate técnico, mas ainda vencendo um pouquinho o Bolsonaro também nessa simulação de segundo turno. Agora, o interessante, Nádia, é que mesmo com desempenhos pífios, lá embaixo, sem menor desempenho, pontuando muito abaixo da expectativa, MDB e PSDB são os partidos com fatias consideráveis na propaganda eleitoral na TV, ou seja, nos meios eletrônicos. Mesmo com candidatos pouco competitivos, até agora, nas pesquisas. E o Democratas também, né? E o Democratas também, mas não são aliados para se jogar fora, não, né? Qualquer que não quer ter a acrescentar na sua propaganda eleitoral, numa campanha curta, como é a campanha eleitoral deste ano, um bom aliado com esse capital em relação à campanha eleitoral. Muito obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo de Brasília. Até logo mais no Jornal do Piauí. Délio, bom dia para você, Alivaldo. Vamos à última de hoje, por favor. Vamos sim, Nádia. Nádia, o patriota aqui no Piauí já bateu o martelo, vai participar até para concorrer e tentar escapar da cláusula de barreira. já apresentou seu pré-candidato a deputado federal. Será o vereador de Teresina, Gustavo de Carvalho. Está no primeiro mandato e procura aí agora se enquadrar aí ou se associar a uma aliança dos partidos emergentes, em torno de 10, e vai buscar uma vaga na bancada piaviense na Câmara Federal.